E rapaziada, meu irmão comprou um Tesla, mano, parabéns, velho, que isso, mano, o cara ganhou um Tesla, mano, da hora, velho, muito foda, muito foda mesmo, muito feliz, hein, que isso, olha a nave do bichão, cê é louco, dá um salve aí, ó, não carregou, né, não carregou, porra, dos carros desligaram a tomada, branco na casa, que é foda, mas agora nós vamos lá carregar o carro, ó, isso que é meu medo, de ter Tesla, ó, acabou a energia aqui ontem e não carregou o carro, tá ligado, agora tem que sair, tá fodido, tá com pouca bateria, esse é o meu maior medo do Tesla, mano, esse é o meu maior medo, abre aí, viado, como é que abre? Só apertar o mobilinho, só apertar o mobilinho, nossa, ai, rapaziada, vambora, hein, até gravar, essa é a minha reação, ó, que ano que é esse aqui? 2022 2022, tem, tipo, o que tem de acessório nele? Ele tem praticamente tudo, ele só não tem o self-driving, que é o que saciona o carro, vai buscar você no lugar, mas dá pra atualizar ele, mas eu não tô afim de gastar 6 mil dólares 6 mil dólares pra, é louco, né, dinheiro, hein, ah, tá 55%, pô, é bastante ainda Eu não sei, mas eu vou longe, pô, tô lá longe, tá, tem um charger ali, tá, né, você vai ter que me trazer, né, Fih? É, mas você vai ficar lá, mano, tá, você, ó, 44 centavos, vamos lá, quanto pra abastecer? 44 centavos por... 44 centavos? Por 250 metros, uma coisa assim Nossa, mano, é barato, hein? É Peraí, quanto você gasta pra abastecer? Os 8 dólares 8 dólares? Caramba, mano E dura quanto tempo pra tu? Assim, eu tô dirigindo muito longe, né, mano, que eu não trabalho aonde pra ver, né É onde que é? É lá em Raialia No? Aí eu tô dirigindo, gente, umas 30 milhas por dia, mas eu tô junto, eu tô junto, uns 60 milhas por dia No? Então a cada 3 dias assim eu tenho que carregar o carro Ah, mas tá pagando pouco Exato Aí se tiver funcionando o carregador em casa, chega, já foi pra carregar e pronto Aí paga centavos, na conta de luxo Aí fica de boa Cara O teto dele é muito bonito, mano Olha isso, velho Então eu gosto de ir lá abastecer, dar uma voltinha Muito gostoso, velho E é tipo assim Puxa aqui, tem um negocinho aqui Aqui tem outro aqui Ele é bem, tipo assim, entre aspas, simples, né? Tipo, é um simples, é um minimalista, né? É tipo, é um estilo minimalista Tem o que você precisa e tal Simples, o bonito, né? Tudo... Ó, dentro é muito bonito, a madeirinha Da hora, velho Mas assim, no carro ainda tem o half self-truck, que dá pra você meio colocar o carro pra dirigir sozinho, ele se coloca na lane Tipo assim... Tipo assim, tá aqui dirigindo, tá na estrada Você vai mostrar ali Aí o sinal tá vermelho Ele não para, ele para sozinho Ele para Sinal vermelho, ele para Ele para, esse gacau na minha frente Só que... Ele para, mas ele continua depois sozinho? Isso Caramba, eu vou viver isso agora, né? Que isso... Não, mano, dá medo, mano Mano, morro de medo disso, tem coragem não, velho Não, mano Confiar 100% é foda, mano É foda Não, em nada você deve confiar 100% É, tecnologia, né, mano Você confia em algum humano, 100%? Confia, mano Só o pai, só no pai O pai, mano Nossa, não é bonito, mano Isso é bonito demais Sim, rapaziada, é simples, mano O cara pegou, meteu um tablet aqui E falou o carro rolando agora Agora o carro rolando aí Ele falou um tablet, meteu aqui assim e falou, pronto, mano Olha a câmera aí, ó Nossa, tudo Tem várias coisas, mano Eu gosto de fazer energia Eu gosto de mexer no celular Tem teeter, mão E aquilo Ah, mano, mas tipo assim Igual você fez ali Vou gravar pra vocês aqui andando Estão gravando pro Instagram É... Te bota lá no automático, mano Tira o pé Vai mexendo ali no celular, cara Que tem que ficar olhando na estrada, né? Sempre É, porque ele tem um negócio Ele quer sempre que você Dê uma mexidinha no volante, assim Bota a mão Pra você que você tá prestando atenção Ele fala pra você mexer devagarinho assim Pular do volante Pra falar que você tá aqui Tá prestando atenção Aham Porque aparece uma mensagem bem discreta ali Se você tiver prestando atenção Você vai ver Você já é distraído, você não vai ver Ele vai apitar em você, entendeu? Caramba É isso Mas do contrário Você não precisa fazer mais nada É só mexer o volantezinho aqui E ficar olhando a paisagem Pô, fica aqui no celular Pá, de boa Também tem esse negócio Para a música Sério? Meio que para assim O volume da sua música Ele apita e volta Caramba Eu acho um bagulho muito forte Esse carro em aceleração Velho Não, forte pra porra Você já testou? Forte, meu amigo tem Forte pra caralho Dá até medo Você cobre o meu pescoço, cuzão Me avisa Porque velho Você cola o pescoço Bá Bá Muito forte Mudou o Ed Você mostra o pescoço aqui Vacilão Fez ir rápido Do nada Tá ligado? Mano, a pressão do Tesla é muito forte Tem um vídeo Que o cara coloca uma banana aqui E ele começa a acelerar Ele solta a banana A banana gruda no banco E o carro vai Faz esse vídeo depois É muito forte O Tesla é muito forte Aí se tiver alguém Quando eu tô dando a seta Se tiver alguém do lado O carro Você não precisa olhar pra trás Se desesperar Pisca vermelho pra você Então que às vezes Você não pode trocar de leite Fica de boa Até passar o Diminuir a velocidade da pessoa Caramba Como mais consigo pegar essa pessoa Eu nunca venho Não, é muito tecnológico, né? Só bate o Tesla Que é muito ruim Ou muito burro Ou muito burro Muito burro Ou tipo Você tem querer Se quer bater o carro Você consegue É, ou batem em você Ou você faz uma cagada E qual o valor desse carro? Então esse aqui eu paguei 22 22 mil? É Imagina você ir no Brasil Pagar 22 mil Não tem Mano, os carros no Brasil Acabei de voltar do Brasil Tá muito caro esse Eu vi lá um Cruze Zero Um Cruze Um Cruze 120 mil 120 mil Você faz o que aqui? O Cruze aqui com todo o respeito E tal Carro de pobre Carro de pessoa pobre Carro de pessoa humilde Muito humilde 22 mil e comprou um Tesla 2022 Isso é surreal, mano Isso é surreal Prazer de carro dono Praticamente carro dono Mano, e outra coisa mano Esse carro aqui Falando do Tesla Do Tesla Não é quilometro Tipo, é milha né Mas tipo assim Não é um motor igual um carro normal Não tem Você não vai gastar o motor Você gasta a bateria Você gasta a bateria Troca com a bateria e não tá novo Exatamente Esse carro aqui vai durar pra você anos, velho Tá Não, mano Só tem a bateria explodir Tem a bateria explodir, mano É, essa é a vantagem de carro elétrico, né, velho É, só tem uma coisa só nele Só encher o pneu Fecha o pneu e troca a bateria, velho Fecha o pneu, carregar o carro Essa é a preocupação dele Ah Mais nada Não tem que trocar óleo Não tem fuzigo Não tem... Mano Tem nada, mano Tem nada Isso é da hora Isso eu acho muito foda Isso eu acho muito foda Isso eu acho muito foda Mano a atenção desse carro é muito foda Mas é de emoção em ter um carro Tipo... Que é perigo, né Tipo, ficar esperto com esse carro aí É Não é adequado Chegando aqui Eu tô matando Boa de igreja Aí, rapaziada ali ó Que coisa chata dos fast charger É isso Você tem que dar sorte de achar um... Um vazio, né Aí, o último aqui, velho Vai, filho Já joga aí, filho Ai, mano, já jogue aí Não, mas esse aí pro cara não Não é espaço pra mim não, louco Que é o deslado aqui, ó Não tem nada aí, louco Você da puta É, não tem nada aí, louco Mas já joga aqui já, não É, mano Demora no máximo Eles não podem... Nossa, que foi isso É porque ele tá preparando pra bateria Pra encaixar ali Eles não podem ficar mais de 500 minutos no negócio Depois caem, entendeu? Rapaziada, é isso, mano É esperar os carros, tá ligado? Isso que é o foda Tipo, sei lá, mano É muita paciência também, ó Tá aqui, vai esperando É pra você ver O negócio é ter em casa Você tem... Tem em casa, filho Acabou Todo dia chega do seu trabalho Bota ali pra carregar Acabou, mano Agora, tá pra rua Isso é mais da rua Que eu fico mais... Não sei se você consegue entender O que eu quero dizer Fico mais pé atrás de ter um, entendeu? Tem essa paciência aí Eu aguento ele trabalhar daqui a pouco Tem que... Pegar o carro Esperar o povo, tá? Entendeu? Se dá na correria, enfim Foda Mas o bicho é bonito, mano Olha isso Foda, foda Essa roda dele é linda Tamanho do carro A placa dele ainda é de papel, rapaziada Tá zero Lindo demais Isso é louco Mano, abre o trunk dele aí Faz o favor Rapaziada, mostra a porta-mala Esse aqui é o carregador Tá ligado? Carregadorzinho Grande, hein, mano Grande, hein, mano? Já ela vai fechar E na frente, como não tem motor É... Corta-mala também Ah, mas esse aqui é bem menor, velho Bem menorzinho, rapaziada Acho que cabe, tipo... Uma malinha de mão De viagem, tá ligado? Simbolozinho, bonito Simbolozinho, bonito Tamanho Mais carro Eu acho que é o Model 3 Eu acho que é o Model 3 Espero dar pra ele qual Qual que é o... Qual que é o modelo desse carro, dude? Model 3 Model 3? Sabia Ah, tem esse Model 3, Model 3 Aquele ali já é outro Que ele vê aí, legal, tá E você abre a porta pra cima, mano O cara chegou aqui Tava com criança atrás Aí não quis se achar Eu cheguei daqui Não sei achar Mas ele abriu assim, ó As duas portas Pra cima vai sair mais gente, ó Daí ele começou a mexer assim, ó As portas, tá ligado? Acho que é a casa das crianças, né? Tava por lá, Lucas Não, sim Mas aí, só colocou aqui e já era? Mas tipo assim, não tem cartão de crédito, nada? Como é que paga, viado? Carro paga Oxi Carro paga? Como assim, mano? Carro paga, rapaziada? Oxi Hã? Dá uma volta? Nesse carro aqui Você sai dar uma voltinha Como assim o carro paga, velho? Oxi, nunca vi isso não, hein? É, rapaziada Esse modelo aqui é da hora Isso aqui... Ah, aqui é pra você doar, ó Se vem aqui você doa roupa, tênis Não dá pra onde, dois? Vamos lá no Five Below então Quero ir ao Home Depot Porque eu quero ir ao Home Depot Vamos ir ao outro lugar então, hein? É, rapaziada Vamos ao Five Below Best Buy Tem Best Buy pra lá, vamos ao Best Buy Vamos ao Best Buy Aí, rapaziada, ele veio ver os jogos aqui, ó Ó o Fifinha Esse aqui é aquele Switch, tá ligado? Que da hora, mano Hã? Esse aqui, né? O gráfico é legal, Aze? O gráfico é bom mesmo? É Você curte? É Batman Eu gosto do Batman, mano Batman vai ser foda Curte o jogo de aventura, rapaziada God of War Homem-Aranha Jogando do Play 5 Jogando de aventura, mano Avatar, mano Oxe, como assim? Avatar do Play 5? Oxe Rapaziada, vários bonequinhos, mano O que eu acho da hora dessas lojas aqui de jogo é os bonecos, né? E é barato, aqui no Brasil é uma fortuna Ó Snoop Dog Snoop Dog Não achou o que você quer ainda, Viando? Hã? Ó o jogo, hein, rapaziada Muito jogo, mano Bora, filho Ele colocou de lado assim, mano Impossível de ver, velho Botando aqui Deu certo, Aze? Não deu certo O cabo aqui tava ruim Tá quebrado essa bosta Foda, viu? E aí, Alô, mano Você que tá atirando, hein? E aí? Não é com a dele, né? Não é com a dele, né? Os otários que usam os negócios E de vez de usar os negócios decentemente Eles tacam o bagulho no chão, trampa Ah, pega o outro ali, ó Aí, o cara saiu, vai, vai, o cara saiu, viado Corre, viado Vai lá, bota lá, bota lá Não, não, você é doido, ele bate esse carro aí, você é doido Vai, 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 vai Diz ele que carrega em dez minutos, velho Só que carrega em dez minutos Tipo, trinta por cento Ele quer carregar só trinta por cento Ele já tem cinquenta Não sei se é verdade Mas, ó, o bicho é bonito, né, mano? O bicho é bonito Eu coloco pra tu, vai Aí, rapaz A gente não toma um choque, viado Perte o botão aí no negócio Piscou Tá piscando, né? Tá piscando Ficou verde agora Agora tá carregando Tão funcionando com isso naquela hora Às vezes demora, mano Hã? Às vezes demora Quantos minutos agora? 20 minutos Aí, rapaziada, carregou tudo isso aí Quantos por cento? Só pra galera aí Tá oitenta por cento Tá oitenta por cento Então carregou trinta por cento em vinte minutos Não, ele parou de cargar Ele parou nos oitenta por cento É? Tá vendo ali, ó Eu faço esse aqui Deixa ele cargar cê por cento Partiu Da hora Da hora, rolezinho de pés, hein? Da hora, hein, mano Parabéns, mano Cê é louco Não é mesmo, querido Da hora Agora, Fê, só cuidar, né? Só... Só carregar, né? Só carregar, né? É só carregar o carro e botar em fim Só carregar, bebê Carrega e botar em fim Isso aí Caramba, mano Estrada aqui é top, mano Outra coisa, velho Eu cheguei no Brasil fazer quatro dias, então... Tô, tipo, voltando a realidade aqui, velho Estrada aqui e tudo, mano Olha aí Ó a curva, mano Ô, viado, cê é doido, é? Por quê? Cê é doido Olha isso, rapaziada Tá curvona, mano Ó a curva, mano Ô, mano, cê é muito doido, velho Mano Só pé atrás, que negócio Eu tô sozinho, velho Cê é doido, viado Olha, olha 60 milha Mais de cem por hora, fi 60 milha é 120 Olha, gente Olha, rapaziada Eita, já ganadou O cara tava correndo Parou a Porsche Aqui a polícia para Aqui a polícia para E, ó Tipo, a polícia parou Pra dar um acostamento Cê tá vindo aqui Cê tem que jogar pra outra faixa Cê pode passar da polícia Se arrastar As metais de você também Doideira, né? É, cê tem que ter marca-paca ali, fi Pô, vai sair a saída ali, mano Cuidado, olha lá, velho Olha lá, mano Olha aí, rapaziada Você é sozinho, filho Você é sozinho, mano Meu Deus, mano Ele sempre acompanha O velocidade O limite da rua, tá ligado? Sim Ele não passa da... A hora que ele passar ali Ele vai descer 45 Ele vai começar a frear sozinho Ele não passa o limite De velocidade da via Olha o carro Caramba, mano Olha isso Tô louco, filho Olha o carro na nossa frente Ele é até mais devagar que nós Ele vai frear sozinho Ô, viado Ô, viado Ô, mano Nossa, tô em choque, mano Ô, gente Não vai frear, mano Não vai frear Não vai frear Vai frear, velho Não, rapaziada Não, rapaziada Da hora, mano Tessa é outro nível, mano Salve, família Voltando aqui Finalizar esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado dessa nave do meu irmão Fico muito feliz por ele Eu não sou muito livre Mostrar minha família, tá ligado? Tem que saber separar a família Do que vai expor na internet Tem muitas pessoas maldosas na internet E tô muito feliz com o meu irmão, mano Ele merece muito esse carro De um jeito que vai ficar com esse carro por muito tempo Meu irmão é um cara que já trabalhou com delivery nos EUA Já trabalhou em bar de ruca Já trabalhou em loja Não é que é correria, tá ligado? Hoje ele trabalha de dealer de cassino Ele é aquele cara que dá as cartas do cassino, tá ligado? Um trampo da hora Ele tá gostando E... Que eu esqueci, né De perguntar pra ele O que que ele fazia Pra vocês entenderem melhor Um pouco mais a história dele Mas meu irmão é um cara muito offline, tá ligado? Diferente de mim Que tem um canal no YouTube Que posta diariamente no Instagram Ele é bem offline E eu fico feliz por ele Pra essa conquista Parabéns Te amo muito Parabéns Nave, nave, nave Se eu comprar um Tesla Falei pra ele Eu vou comprar o Cybertruck E daí Esquece Também só pra criar conteúdo, né Um carro diferenciado Pra criação de conteúdo Então família Gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve Comenta se vocês acharam do carro 22 mil, né 22 mil um Tesla Aqui nos EUA Quanto é um Tesla no Brasil? Se tem no Brasil Comenta aí Ou é só por importação Tamo junto Deixa seu like Rumo a 100k no canal Esse ano E a nossa família Tchau 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 Tchau